No caso aqui do Paulo, ele utiliza as espécies que são direcionadas à alimentação das vacas lactantes. O volumoso tem que ser de qualidade, ou seja, um teor de matéria seca e níveis de proteína dentro da faixa dos 14% e 16%. Esse alimento é um alimento, digamos assim, nobre, que é para aquela categoria de animal que produz o leite. São três espécies de forrageiras, a Tifton 85, a Aruana e a Curumim. O Curumim tem uma quantidade maior de proteína, mas ele exige um manejo diferente. Tempo molhado, a Tifton suporta melhor, só que o Curumim, a vantagem dele é na produção de massa e na qualidade da proteína. E o Aruana por facilidade de manejo, como é semente, é mais fácil de se replantar, vem mais rápido.